Francisco Vanzeler, concorda com Faria de Oliveira quando diz que a Vaco Silva era o Presidente mais indicado para resolver os problemas do país? Sem dúvida nenhuma, e os problemas são económicos e financeiros, é esses que ele está a falar. Mas já o eram há cinco anos? Eram, e por isso ele também foi eleito e bem à primeira volta, portanto não há dúvida que nós procuramos no Presidente nestas ocasiões em que a dependência ou a crise é mais económica e financeira e vinda de fora, grande parte dela, que queiramos que seja um financeiro sólido que esteja neste lugar. Mas não depende dele, infelizmente, depende muito dos mercados e o que é que nós podemos fazer? O engenheiro Faria de Oliveira referiu-se à imagem, não há dúvida nenhuma que a imagem era importante. Se hoje tivesse sido alegre, eleito, era um desastre em termos de imagem exterior e o que é que isso resultaria nas novas emissões de dívida, nem podemos calcular. Mas porquê que na vossa opinião seria um desastre a eleição de Manuel Alegre? Pelo contra-poder. Manuel Alegre faria um contra-poder a várias das medidas do governo de Sócrates, que Vaco não faz porque ou concorda com elas ou concorda parcialmente, a parte com o que não concorda é porque não vão suficientemente longe. Portanto, no fundo é uma questão de coerência política e dar um sinal de estabilidade ao exterior. Exatamente. Eu acho que sim. E uma partilha de visão daquilo que são as medidas que nos levam num sentido positivo que faz-se a estes agentes. É porque a política que está a ser seguida para enfrentar os mercados exteriores e as dificuldades que nós temos de financiamento são partilhadas entre o governo e a presidência. Uma entrada de qualquer dos outros dois era mostrar que havia uma divisão de poderes e uma divisão de opiniões. E isso não aconteceu. Portanto, estamos bem nesse aspecto. Agora, daqui para a frente vai ser preciso a tal palavra, atuante. Ele vai ter que dar sinais atuantes, positivos para o exterior, para mostrar que concorda com o governo, que suporta as medidas difíceis que vão ser necessárias fazer durante os próximos anos e tudo isso dará um sinal ao exterior que não é ele que vai impedir a imposição das medidas duras. O que é que Cavaco Silva, enquanto Presidente da República, poderá fazer a bem da economia neste segundo mandato que não fez no primeiro? Exatamente isso. É permitir que o governo implemente estas medidas duras e que de alguma forma possa corrigir alguns dos pontos que todos nós sabemos que estão mal. Neste momento atingimos um ponto de saturação naquilo que diz respeito aos impostos diretos, ou seja, subirmos mais a carga fiscal significa reduzir a receita, mas o total bruto não temos mais possibilidade de continuar a subir, por isso vamos ter que trabalhar na parte do custo. E ao trabalhar na parte do custo, ao fazermos uma redução de custos, temos que fazer basicamente no Estado. E aí acho que o professor Cavaco Silva pode até inclusive emendar a mão daquilo que foi o seu último governo enquanto primeiro-ministro quando se fez aquele salmente de abruptos na função pública e acho que tem aqui uma oportunidade para sair da vida política em grande ajudando a corrigir o erro que ele próprio cometeu há quase 20 anos atrás. E isso acho que deixará claramente uma imagem muito positiva nos portugueses que é um homem que saberá dar a mão e mostrar que está agora do outro lado e preparado para corrigir. Porque só podemos corrigir do lado da despesa não há possibilidade de voltarmos a trabalhar na parte dos impostos. É preciso claramente mexer na legislação do trabalho de forma a permitir o aumento da produtividade e o aumento do investimento. Hoje em dia ter funcionários é quase mais responsabilidade do que ter filhos, não é? À luz da lei, de uma forma satírica, mas... Os filhos é só até aos 18 anos. Os filhos até aos 18 anos o empregado é para a vida inteira, não é? É para a vida inteira. E isto não pode ser. Ou seja, isto desmotiva claramente o investimento. E é preciso realmente fazer alterações. Mas mexer na lei do trabalho, na sua opinião, passa por facilitar os despedimentos ou criar, por exemplo, aquela ideia que ainda está em cima da mesa da Consertação Social, um fundo para financiar estes despedimentos ou diminuir as indemnizações? Concorda com estas medidas que estão a ser avaliadas? É necessário diminuir as indemnizações. É necessário, em absoluto, facilitar que este processo seja rápido. Se isso não acontecer, os investidores vão se deslocar cada vez mais para países onde seja mais fácil a relação laboral. Não se pode estar refém, efetivamente, da forma como estamos, em especial num momento difícil em que vivemos. Se tivéssemos a economia a crescer, entre 1,8% e 2,3%, era suportável. Agora, num momento em que estamos a viver, é um momento que castra completamente a economia. Temos que fazer reajustes e temos que os fazer de uma forma rápida, porque o Governo, em três meses, implementa todas estas medidas. Nós, empresários, vamos ter que implementar medidas também. Só que não temos as ferramentas que o Governo tem. O Governo governa por decreto. Nós, infelizmente, não temos, dependemos. E não sei se haverão, se as empresas portuguesas, aquelas que necessitam de se reajustar, de reduzir pessoas para se tornarem mais competitivas, se terão neste momento a capacidade financeira para fazer frente às... A maioria não tem. A maioria não tem. E nós já sabemos disso. Concordo em absoluto. Inevitavelmente, da sua perspectiva de empresário, acho-se que o setor privado vai acabar por ter de refletir algumas das medidas também do setor público, nomeadamente reduzir vencimentos. Já está a fazer. Não é que o setor privado tem uma vantagem face ao setor público. Não precisa que ninguém lhe imponha, nem precisa que venha o FMI. É a própria Constitutora. Eu sou os bancos, já são o nosso FMI. A falta de crédito e o custo desse crédito já são o nosso próprio FMI. Obriga-nos um reajuste constante. Infelizmente, temos uma legislação que é altamente limitativa para que possamos tomar algumas dessas medidas. Manuel Pinheiro, do lado da contenção da despesa do Estado foram tomadas medidas recentes. Teixeira dos Santos vai passar a ter o papel principal nesta fiscalização dos vários ministérios. Para além disto e da perspectiva do Presidente da República, o que é que, enquanto chefe do Estado, pode fazer mais para pressionar o governo a controlar esta despesa? Pouco. Pouco. Essencialmente porque é um problema de competências. Não de competência, mas de competências. Ou seja, quando te dizia com razão económica que já não temos margem para aumento de impostos e já não temos há vários anos e, portanto, o resultado económico destes aumentos de impostos tem-se visto naquilo que é a performance da nossa economia ano após ano. Outra questão, outro lado da questão é se os políticos aumentam ou não os impostos. Os políticos gerem com as ferramentas que dominam. Portanto, nós não vimos nestes últimos anos qualquer competência, qualquer sabedoria de saber reduzir despesa, nem da alteração do modelo que produz este nível de despesa. As pessoas trabalham ou, no lado da despesa, reduzindo o output, porque não são capazes de mexer na eficiência, portanto, reduzem o output e então estão a gastar efetivamente menos, fazem menos operações, por exemplo, menos cirurgias, efetivamente gasta-se menos. Portanto, é só pelo lado do output. E do lado da receita, pelo lado do aumento de impostos. Até que ponto um Presidente é capaz de, por si só, com um discurso, com uma reunião, gerar competências que há uma série de anos estão demonstradas não insistirem numa determinada elite que tem, de facto, poder para alterar o status quo, não vejo que aí o Presidente Cavaco tenha aqui e ali uma pequena coisa pode eventualmente alterar. Na estrutura não vai alterar rigorosamente nada. Essa alteração estrutural, para mim, só vai acontecer quando houver uma alteração das elites para uma elite que tenha incentivos e competências para alinhar com esse tipo de agenda. Mas uma alteração genérica, uma série de caras novas, uma alteração no poder sair o PS e entrar o PSD nas legislativas. Não altera muito. Pois não necessariamente. Não altera muito. Nós sabemos que não. São personalidades. Agora havia um ponto que é importante. Os 52% do Professor Cavaco trazem-lhe uma responsabilidade enorme das vítimas da crise. As vítimas da crise, nós sabemos que são os desempregados, os precários, os jovens que não encontram emprego, os imigrantes que estão a ir embora cada vez mais, portugueses que estão a ir embora. Portanto, tudo isso está dentro dos 52% que votaram nele. Votaram nele, penso que alguns… Acho que é o voto da esperança. Da esperança, de haver alguém a quem eles se possam queixar ou ter alguma esperança de alguém que segure, porque por razões económicas nós iríamos muito mais longe do que vamos agora, se não houver um bocadinho de travão. E ele poderá querer ter esse travão. As negociações laborais, por exemplo, poderão ir muito longe e ele poderá influenciar isso, o que apenas encoraja mais greves e mais revoltas na rua. No que diz respeito, ainda ontem, ele falou da precariedade. A precariedade é única. Os únicos empregos que se encontram agora são precários. Se se corta a precariedade, não se cria emprego nenhum. Portanto, é melhor ser precário do que nenhum. Portanto, esta invocação da precariedade já é um bocadinho uma tentativa de proteger os desprotegidos. Agora… Mas se mais vale precariedade do que nenhum, até que ponto é que se está a potenciar ainda mais precariedade? Mas que venha mais precariedade contanto que isso resulte em empregos. Tudo menos ficar em casa sem nada. Isso é que é desgraça máxima. É um pai de família ficado em casa sem ter nada para fazer o dia todo. Isso é que é desgraça. Se tiver precário é melhor. Até porque muitos dos precários se convertem em definitivos. Os bons, os melhores. Os melhores se convertem sem definitivo. Portanto, não é um anáctomo… Mas acreditam de facto que o trabalho é valorizado? Que os trabalhadores precários são de facto aproveitados, regra geral? Os trabalhadores precários existem, como o próprio nome diz, numa situação precária, numa situação que deveria ser uma situação de pico. Essa foi a base, o espírito da lei quando foi criada… Mas alguns existem durante muitos anos e até dentro do Estado. Já vamos ao tema do Estado, porque o tema do Estado é um caso à parte, não é? Mas do que diz respeito aos trabalhadores precários, eu queria dizer o seguinte, é assim, todos aqueles que se destacam e que têm competências e que têm a motivação para crescer e que não se acomodam à situação onde estão, normalmente, nas empresas que têm o mínimo de solidez e que têm o mínimo de capacidade de crescimento, passam de precários a efetivos e têm carreiras e têm carreiras boas. Isso num setor privado, na sua perspectiva? Isso num setor privado. O setor do Estado. O setor do Estado é um bocadinho diferente, não é? Porque o setor do Estado, efetivamente, não pode reduzir o número de pessoas, está completamente limitado pela Constituição à redução do seu número de efetivos. E a partir de agora não pode aumentar. E a partir de agora não pode aumentar. O único que se capa é ter alguns precários. O grande problema é que temos uma grande ineficiência nesse, não estou a dizer em todos os setores, não estou a dizer em todas as pessoas, mas há claramente uma grande ineficiência ao nível estatal. Temos que viver num país com menos Estado, com o melhor Estado. Além de que esta questão do Estado social é uma questão que tem de ser forçosamente revista. Nós não podemos continuar a viver um Estado social, não podemos ter uma legislação social da Suécia para rendimentos do Norte de África. É completamente incompatível com o país em que estamos, com o Estado da nossa economia. Mas tudo isso não se resolve em cinco anos? Resolve se calhar um bocadinho mesmo, se houver maior controle. Vamos dizer uma coisa, eu sei que todos nós sabemos e estamos conscientes do momento difícil que estamos a viver, tanto os empresários como as pessoas que estão neste momento a trabalhar, os trabalhadores dessas empresas. Mas todos nós sabemos e todos nós conhecemos aqui à mesa de certeza casos de pessoas que estão no Fundo de Desemprego e que não aceitam nenhum trabalho que não esteja 30% a 40% acima do Fundo de Desemprego. Isto é uma situação que tem que acabar. Ou seja, eu sou 100% favorável ao Estado social, até porque tenho uma dívida de gratidão muito grande para com o Estado social, porque fui aluno da Casa Pia, fui criado da Casa Pia e sem o Estado social não teria tido acesso à educação que tive, mas tem que haver um controle, um controle efetivo no Estado social. Não podemos permitir que haja famílias e famílias a viverem sistematicamente o rendimento mínimo garantido. que não se mexem, que não procurem e que sabem que têm ali aquele valor. Manuel Pinheiro, mas estas são questões que implicam reformas profundas, possíveis ou não em cinco anos, mas são questões que poderiam, por exemplo, melhorar a imagem de Portugal no exterior ou até impedir a necessidade de ajuda externa, na sua opinião? Não. Não. A questão de ajuda externa é financeira e é de curto prazo. Infelizmente... Ah, mas temos os alemães a olhar, por exemplo, para as nossas regras do desemprego, porque as deles são muito mais severas e dizem então vamos dar dinheiro àqueles. Nós há quatro anos fizemos um sacrifício enorme de alterar as leis do desemprego e vocês continuam na brincadeira a pagar 65% do último ordenado, o que dá praticamente o mesmo que o líquido e os alemães não têm isso e dizem então o que é isto. Portanto, já há pressão, já há pressão para poder reduzir os benefícios sociais porque eles já o fizeram e são ricos. Mas daí até isso, solucionar toda esta questão financeira de curto prazo, aí infelizmente não temos a mínima hipótese. E também julgo que não há vontade política para fazer várias destas mudanças. Agora, voltando um pouco atrás no caso dos precários. Os precários, o próprio termo é precário face a algo, não é? Se é face a emprego para a vida, pressões automáticas, reforma ainda com poucos cabelos brancos, o país está quase todo ele na precariedade ou a caminho dele, não é? Portanto, esse mundo de segurança acabou. Agora, aquela precariedade, nomeadamente quando se fala dos recibos verdes, que têm uma fiscalidade absolutamente leonina, não é? Aí sim acho que devíamos atuar. Por outro lado, sobre se é ou não valorizada a questão do trabalho nos precários, eles próprios valorizam-se. Porquê? Desde logo porque trabalhar implica estar a ganhar competências, não é? Está-se a aprender a fazer qualquer coisa ou ter oportunidade de acumular experiência curricular. E está-se a fazer outra coisa aqui. Muito do mercado de emprego, através de canais principalmente informais, alguém que conhece alguém, que conhece alguém, fechado em casa a receber o cheque do subito de desemprego, não se aprende nada, nem se está visível para ninguém. E sai fora da rede. E sai fora da rede. Gera uma situação de isolamento social profissional e até uma certa vergonha familiar que não interessa a ninguém. Meus senhores, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença nesta edição do Meio Dia. É verdade, o tempo passa rápido e poderemos ficar aqui muito mais tempo, mas televisão é assim mesmo. muito obrigada pela vossa presença mais uma vez.